Interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã, domingo, pela manhã, dia 30 de maio de 2021, um vídeo sensacional, de duas horas, a revitalização da Halux Extermidadora. Sim, conseguimos terminar e estará no ar amanhã, às 9 horas de Brasília. Prepara o pão de queijo, prepara o salame, prepara o café com leite. Café com leite e pão com manteiga, tem coisa melhor? Só arroz com feijão, bife e batata frita. Aí é melhor que pão com manteiga, se não... Fala a verdade, moçada, as melhores comidas são as caseiras, né? E não enjoam, né? O que é o mais importante. Ninguém enjoa de café com leite e pão com manteiga. Arroz, feijão, bife com batata frita e salada. Ninguém enjoa. Muito bem, então amanhã, 9 horas de Brasília, o vídeo da revitalização da Halux Extermidadora. Eu vou resumir com cinco palavras. Sensacional. O vídeo ficou top, moçada. Muito bom o vídeo, o serviço incrível. O Spitzra, que vai ver esse vídeo agora e a dele já começou o serviço, ele vai ficar empolgadíssimo, tenho certeza. Hiper motivado com isso aí. Beleza, moçada? Então anota aí, pra você amanhã acordar e já ir direto pro YouTube. 9 horas de Brasília, revitalização da Halux Extermidadora. Aguardo vocês lá. O Mogno. Fala, meu filho, o que você tá fazendo? Vou gravar agora. Tá trabalhando? Uhum. Vai. Grava bem reto. Fica... Desescora, fica de frente comigo. Vem aqui, vem pra cá. Fica de frente comigo. O celular tá bem no meu rosto. Levanta mais aí. Vem firme. Não, não mexe. Vai, então coloca bem no meio. Olha a gola da minha camisa. Olha o meu boné, olha o meu cabelo. Tá tudo retinho, bonitinho? Então vamos. Pode? Gravando? Pode. Senhoras e senhores, saudações. Errei. Interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã, sim, amanhã domingo 30... O que é que é amanhã? Domingo 30 de maio? Amanhã é 31. Você tem certeza? É. Amanhã é dia 30. Tá snack, hein? Vem na tela, hein? Tá gravando? Tá gravando. Ó, pessoal, é o seguinte. O telefone de todo mundo tá errado. Tá só o do Everton que tá certo aqui. Então todo mundo corrige aí que amanhã é dia 31, né? Corrido! O meu celular tá 29. O do notebook tá 29. O outro tá 29. O dele tá frio, então o seu tá certo, né, amor? Tá bom. Tá bom. O que é esse bean aquelerophy? É hein? É... 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 Obrigado.